Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês, cara? Espero que sim. Bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje, vídeo de react das novas skins que está pra chegar aí no Mobile Legends, canal do Ace. Então tá aqui, ó, o título do dono do canal, tá? Ace Team. Então, mano, não tem... Jogou no Google esse Ace aqui, você vai conseguir assistir o vídeo certinho, tá? O vídeo original é dele, então crédito total. Beleza? A gente já viu ali, acho que é uma... É, eu posso colocar minha câmera aqui, o que vocês acham? Eu vou ficar muito... Eu não ia um pouco aqui. Fica bom, hein? Ace Unil? É, Ace Unil, né? Ace Unil, né? Ace Unil mesmo, rapaziada. Vambora. Começamos aí com o Amon. Harakim, collector do Amon, certeza. We are the Eternal Warriors of the Great House. Tá, gostei. Corzinha preta, branco, um pouco dourado. Mas esse preto quebrou aquele sempre cromado, né? Quebrou aquele sempre cromado ali dele que o pessoal coloca nas... E outra coisa aqui, ó. Detalhes, tá? Detalhes que o fundo tá diferente. Isso eu gosto bastante, porque Amon, às vezes, reaproveita isso em collector pra colocar em outro herói. Então... Olha aí, ó. Cara, ok. É o evento dele com a Hanabi. Evento com a Hanabi. Então não é collector, né? Deve ser um selo diferente. É a Amon e Hanabi, então. Ok, tá? Ele vai botar os caras pra girar até quando? Deixa eu ver. Aqui, animação. Cara, eu gostei. Gostei. É um squad, é um squad. Acho que é um squad mesmo. Tá, dá uma olhada. Ataque básico tá ok. Tá, por enquanto ok. Tá bonito, ok. Tá um ok. Camuflagem, né? Tem que ficar conflado. A um tá legal. Gostei mais quando volta. A impressão mil tá saindo... Ah, um dragão é um fogo. Calma aí, deixa eu ver aqui. Eu acho que é um fogo, né? Não sei. Só pra gente ver rapidinho aqui, né? O que que é essa skill aqui. Vamos ver. Tá. Deixa ele levar de um ataque básico. Cara, é um dragão, né? Sai alguns dragões, então, aí. Quando está com a 1 ativada. Maneiro. Graça. Fechou. Normal, let's go. Vamos jogar mais com os caras? Não, hoje não. Cara, ficou... Cara, ficou legal. Ficou legal. Fiquei maneira. Fiquei maneira. Mas, assim, depende o valor, né? Se vir custando acima de 7 mil diamantes, 8 mil diamantes, eu esperava mais. Tá bonita? Tá bonita. Se for uns 3 mil diamantes... Cara, a gente tá numa situação complicada, né? A gente tá numa situação complicada. Pô, se for 3 mil diamantes, quase 200 reais. O recal, o recal. Tá, eu pagaria... Não, se eu fosse Minha Mon, eu daria... Um dragão, irmão. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo alguma coisa de fora nascendo, assim. O recal é 10, velho. O recal é 10. O recal tá muito top. É um esquadrão novo, né? Do anão e... Deve ter uma da Hanabi também. Tá, a Kadita. Com fundo diferente também, gostei. Essa foi a Kriati, né? Foi a Kriati, hein? O pessoal caprichou na Kriati. Com um degradê meio ali... Um cinza, né? O cabelo dela ficou. Preto. Perdeu cinza. Ok. Deixa eu ver aqui. A entrada eu gostei, hein? Mago dá pra colocar bastante dano, né? Ó, o ataque básico. Explode a agulha. Um golfinho, um tubarão. Não sei que bicho é esse. É um peixe. Mano, é aqueles peixes com cabeça de lanterna, não é? É o peixe com cabeça de lanterna. Eu não sei o nome do peixe. O chat que é mais... habilidoso aí nas habilidades. Eu tô olhando pra cima porque eu tô olhando pra tela, tá? A 2 tá legal. Gostei da 2. Ela faz um tornadinho. Parece um tornadinho a 2, né? Ó, quando joga parece que... Parece a ult do vale, assim. Não é? É. Tá. Tá legal, tá legal, cara. Normalmente Kriati não é tão cara, tá? Normalmente Kriati... Vem o quê? O preço de uma especial? Tá, a ult. A ult eu acho que eu esperava... Ah, a ult sai... Ah, tá ok. Vai depender o valor. Vai depender o valor. Tá bonita, vai. Não tá ruim, não. A ultimate eu sinto... Dá pra... A gente vê, assim. Vamos lá. Uma florinha, cara. É, eu esperava mais na ult também. Aí a florinha. Uma florinzinha. Summer. Por enquanto ok. Não é Summer, né? Não é negócio chinês? Não é Summer. Agora eu não sei. Cara, tá parecendo a Eudora Season 1 com essa roupa aí. Aquela roupa de Natal. É skin de verão isso? Tá, achei bem simplesinha, né? Por enquanto não tem nada de... Bem assim, bem ralé. Tipo, nada demais. Tá, eu achei ok por enquanto, rapaziada. Eu não achei nada de especial. Eu achei bem fraca, na verdade, né? É uma especial não é tão cara, mas... Pô, você paga 40 reais numa skin, pensa aí. Né? Pô, 40 reais você pegava ali o Moku, o Vegeta e talvez o Vils no Fortnite. E aí 40 reais você paga nessa skin. Summer é especial, mesmo valor? Olha aí, ó. Ah, não sou muito fã não, rapaziada. Aí é da... Nossa, essa arte tá da hora, velho. Esse daí é do esquadrão, tá? Do esquadrão da mão, ó. Caraca, um leãozão, velho. Mas tá aí. A entrada tá top, hein? A entrada tá top. Detalhe que pra lâmina dela ficou uma lâmina meio que... Esse contorno preto parece que é um pouco... Lembra um pouco de anime ou uma animação como se fosse a abyss. Do esquadrão abyss que tem no mobile page, né? O abismo. Então ficou, mano, ficou um 3D e... Essa lâmina que ela tem ficou diferente do resto, né? Aí ficou muito bom, velho. Ficou muito bom. Ele mostra todos os efeitos que tem na Hanabi. Tá ok, né? Tá ok ali. Ó, ativou o dragão. Ficou legal a passiva. Gostei da passiva. Um dragãozinho de tudo. A habilidade número 2, ela invoca o leão, né? Ela invoca o leão, então. Aí, ó, o leão. Ok, é útil. Será que ela joga o leão em cima? Tá, tá. Não, beleza. Tem outra útil, viu, gente? Cadê? Tá, ó, explode o leão. Deixa eu colocar aqui em câmera. Para a gente ver com calma esse leãozão. Deixa eu ver. Ó, vai explodir. E aí o leão surge, cara. Olha aí. Da hora, velho. Da hora. Gostei da ult. Gostei da ult. Gostei da ult. Tem uns efeitos na tela. Na verdade, quando ela ult, fica tipo umas bordas, né? Fica umas bordinhas, acho que... Ó, o recal também. Cara, será que a Muton vai começar a fazer isso? Colocar uns recalcos animais, algumas paradas assim. Olha que chique, velho. Cara, gostei bastante também. O recal bem da hora, velho. Bem da hora. Uma elite da Lunox. Lunox, a Muton da Skin sempre, né? Favoritinho. Ah, essa da Lunox, ele dá pra jogar uma florinha, velho. Nossa, eu não sei, mano. Tipo assim, tá interessante? Tá interessante, mas não tá com o cara de Lunox. Não tá com o cara... Não sei, velho. Não sei. Parece que é um outro personagem, sabe? Vamos ver os defeitos. E essa da Lunox não é compra, né? Tá, beleza. 2 skills. 1, 2, ok. É bem humilde, né? Uma de elite é bem humildezinha. Pelo menos mudou a cor, né? Ó, a ult verde. Onde é a ult dark? A ult dark é bem humildezinha. Bem humildezinha. É, uma elite não tem muito o que a gente esperar. Essa de primeira recarga, ó. O pessoal tá falando que é de primeira recarga, hein? De primeira recarga? Tá, achei humilde. Bem humilde. Tá, o Russell, né? O apaixonado. Ah, temos aí o Star do Bússio. Aranha? Ixi. Tá. Eu sou abençoado por nada. Beleza família ou destino. Ah, essa aranha aí do nada. Tipo assim, do nada. Ele joga teia, talvez? Não sei. A furoma dele. Não entendi. Não entendi. Eu sou abençoado por nada. Beleza família ou destino. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? A furoma. A furoma dele. Não entendi. Não entendi. Se você vir. A furoma dele. Veio a você. A furoma de aranha. Poxa uns pergaminhos, o Lucian volta, filho. Fazer o Minato. Entendeu? Podia ser, né? Mas eles meteram uma aranha. O Lucian é uma aranha, literalmente. O Lucian é uma aranha. Vamos lá, o maioral de todos. A renovação da skin. Os 10 mains longues agradecem. Inclusive eu. Tá, gostei, cara. Ficou bem bacana, hein? É remake? Olha, eu acho que é remake, não é? Ou não? No skin 9, eu vou comprar essa daqui, viu? É revamp, né? Remake, exatamente, God. Gostei dessa, cara. Ó, você é louco? Levando um monte de bandeira nas costas. Tá, espada com a passiva. Ataque básico, saiu azul e vermelho. Cara, eu gostei dessa, hein? Cara, eu gostei dessa skin. A cor, eu gostei. Olha a cor do ataque básico, velho. Parece o Sayajin, velho. Olha que top. Eu já tenho, já tenho. Gostei, cara. Tem um barulhinho de sino quando ele corre, né? Você conseguiu ouvir? Parece que alguém fica chacoalhando alguma coisa assim. E ele fica rindo. Bem diferente, né, mano? Bem diferente. Ué, quando você ouvir essa risadinha vindo em cima de você, fulgiu de sequita. Olha como ficou a ult, cara. Eu gostei dessa skin, mano. Gostei, velho. Opa, olha o Storm aí. Salve o Storm. Obrigado pelo Prime do Storm. Vamos junto. A Lailinha. É de... Uma Collector da Laila? A Laila também é querida, né? Mas eu achei simples a Laila em si, o personagem... Tipo assim, o modelo da Laila eu achei simples. Podia ter mais alguma coisa, mais detalhes na roupa. Não sei, colocar algo a mais. Tá, vamos ver a Caetano. Ah, tá com o básico que tá legalzinho, mano. Cara, a arma fica girando, né, dela. Tá vendo? Ela tira a arma roda, mano. Olha que da hora. É de um. Ela vai amassar com essa skin, né? Pra pegar, né? Porque é um Collector caro. Tá. Cadê o resto? Legal, cara. Legal. A dois eu gostei. Acabou soltando o coelhão lá, ó. A ultimate também eu achei bem bacana, velho. A ultimate eu achei bem bacana. Eu tenho um canhãozão, tá. Mas eu acho que ela podia ser do... Sei lá, algum evento chinês, né? Ficou legal, mas é uma Collector. Vale o valor? Não sei, velho. Esse é o meu time. É, podia ser... Pra ser um Collector, podia ser melhor mesmo. Valentina. MSC. A Valentina é bagaceira, né? Tá, eu gostei da entrada. A bandeira ali tem uns nomes, né? Ah. Eu acho que ela não vem tão cara, né? Nossa, no campo ficou legal, velho. Pelo menos a aparência, né? Ó. Ó, tem bastante efeito a um. Nossa, a dois ficou muito top, velho. Eu gostei. Essa eu gostei muito. Eu não sei o valor que veio, mas essa dois, quando ela dá o dash com a dois ali... Cara, ela pega uma coroa também. Caraca, eu não gostei, cara. Gostei. Gostei, gostei. Ó, tá vendo essa dois? Cara, ficou muito boa essa dois. Então, vem a Marquinha. Ó, gostei, gostei. 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 Build. Opa, essa é diferentona, hein? Essa é diferentona, hein? Ó, eu gosto de um skin diferentona, assim. Caraca, mano, ele é um especial essa. Bem diferente essa, hein, cara? Gostei. O Grock tem skins diferentes, né? Nossa, ele vai dar uma pneusada com o espinho no cara. Ó, o ataque básico, o build. É A1. Tá bom, gente. Caraca, o tanto que ele cresce. Pô, e você viu que ele fica meio chacoalhando assim, ó? Mano, ficou bem liso, velho. Assim, parece que otimizaram esse efeito dele. Carregar A1 e ficar... A parede eu gostei, rapaziada. Ah, pelo valor tá bom, velho. Pelo valor tá legal, né? Pelo valor tá legal. A parede eu gostei bastante, ó. Uma parede bem diferente. A A1 humilde. A1 também um pouco humilde. Gostei, gostei. Tem algum recalço, será? Tá. Ok. A aparência tá uma aparência diferente, né? Gostei, cara. Incrivelmente eu gostei da aparência dela, velho. Achei bem diferente, né? Pique colegial, sei lá, líder de uma... De um monte de adolescente que joga magia. Ficou diferente. Ó, os ataques básicos. Ó, A1 ficou legal. Ó, ficou legal. A1, gostei. Tá com o efeito rosa. A2 ficou maneirinho, maneirinho. Ó, é da várias lançadas. Ficou maneiro. Ficou tipo um poder mesmo, sabe? Não ficou tipo uma ela furando com a espada. A ultimate com o passarinho. Também humilde. Gostei, cara. A luna do Hansel. A luna do Hansel. Gostei dela, rapaziada. Gostei. Achei maneiro, achei maneiro. Tem mais efeito que a colecta, ô louco. Maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro. Essa é gratuita? Não depende, né? Tem que lidar muito, um. Espero que seja. Season 33, é isso? Season 33. Cara, lembrou um pouquinho um X-Borg, velho. Que é a skin do Transformers. Nossa, mas eu achei muito humilde, mano. Essa eu sei que vai ser de graça, né? A outra, a da Silvana, eu já não sei. Mas essa eu tenho certeza que é de graça. Nossa, rapaziada. Não tem efeito nenhum no negócio, velho. Nossa, monta. Não podia caprichar mais esse efeito aí, hein, cara. Você tá maluco? Nossa, que skin horrorosa. Ah, não sei. Eu achei muito fraca. Eu achei muito fraca. Muito, muito fraca. Que skin fraca, velho. Tipo... Ah, eu vou nem assistir isso aqui, não, rapaziada. Foi uma falta de respeito com você. Eu recalco. Acabando o vídeo. O recalco, mano, tá muito, assim, bem, velho. Muito fraca. Temos a nova queridinha da Montun. Eu acho que a Montun acertou na Chunin, viu? Do Shin, né? Não sei como se pronuncia. Eu chamo ela de Chunin, né? Pelo Naruto. Mas eu acho que essa personagem, sim, a Montun acertou. Por quê? Porque essa personagem aqui já entrou na graça do povo. O pessoal achou ela bonita, achou ela fofa, achou ela carismática. Entendeu? Então, assim... Nessa personagem em si, a Montun... Né? Eu acho que ela acertou em cheio no design dela. Ficou bem diferente, né? Eu acho que ela vai ser meme, né? GG. Tá recomendando o vídeo do Buffalo aí. Então, rapaziada, é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de React. Se você puder deixar um like, eu agradeço, tá? Lembrando, o vídeo do React é do canal do Ace. Então, siga o canal do Ace lá, porque o vídeo é dele. Ele que pega as informações antes de todo mundo. Então, salve pro Ace também. Ele não entende BR. Mas saiba que a gente te ama. E foi isso. Obrigado por vazar, Montun. Não fique bravo pra gente postar também os vazamentos, tá bom? É isso. Forte abraço. Fica com Deus. Valeu. E é nóis.